Cursinho Líder, funcionando das 8h às 12h e das 18h às 22h, na rua Antônio de Souza J, número 100, telefone 3877-2810 e 99170-6930. Pênalti para o Santa Cruz, pênalti em cima de... Que bem? Compar, Caio Aluso, já deu pênalti. Que bem? Compar, Caio Aluso, já deu pênalti. Que bem? Compar, Caio Aluso, já deu pênalti.